Começando mais um vídeo no canal e com um país novo na área. Isso aí, estamos em Montenegro, mais especificamente Budiva, e hoje a gente vai começar nosso vídeo daqui, mas ainda vamos conhecer outras cidadezinhas aqui por Montenegro. Então como de praxe? Bora pro vídeo! Vou mostrar aqui pra vocês que vamos chegar no quartinho do hotel e já adianto que é a nossa primeira experiência que em Montenegro já está totalmente diferente do que a gente comentou anteriormente da nossa experiência na Croácia, mas enfim, muito simpático o dono do hotel e falou que pela gente ser brasileiro ia dar um quarto especial e realmente um quartão. Vou mostrar aqui pra vocês, tem até frigobarzinho, TV, sofazinha onde já estão as nossas coisas, uma mesinha aqui com os copinhos, cama gigantesca, ali tem ar-condicionado, vamos ver o banheiro agora em primeira mão que a gente também não viu ainda e o banheirão aqui, enorme também, muito bom, mais antiguinho e bom que também fica bem localizado aqui na cidade inclusive tem até uma sacada aqui que eu estava vendo vou mostrar aqui, abrir uma sacada enorme, 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 olha o tamanho disso uma baita de uma vista, muito legal né e aqui é a vista do nosso quarto Vou contar um pouquinho pra vocês, a gente saiu lá da Croácia se você não viu nossa série lá da Croácia, depois desse vídeo vou deixar o link da playlist aqui na descrição desse vídeo mas a gente estava lá na Croácia e viemos pra cá, pra Montenegro de ônibus com a Flixbus, mas na verdade foi operado por outra companhia Croácia 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 e aí o que aconteceu é que atrasou uma hora estava programado pra sair às 11, saiu ao meio dia e além disso ainda atrasou uma hora, porque seriam três horas de viagem acabou virando quatro então acabou que a gente chegou aqui já quase no final do dia são quase seis horas da tarde agora uns pontos com relação ao que aconteceu com a gente no busão a gente não recomenda, apesar de eu só ter essa opção é, que é Flixbus, né mas aí o problema é que não foi com a Flixbus o que aconteceu foi que foram quatro horas de viagem não tinha banheiro, o ônibus e também não teve nenhuma parada pra ir ao banheiro e quando a gente tentou numa das paradas da cidade pra pedir pra ir ao banheiro o motorista foi super grosso foi bem estúpido, falou que não ia deixar se quisesse ia ficar lá e ele ia embora de ônibus então a gente teve que segurar as necessidades aí por quatro horas sem opção nenhuma a gente não teve uma boa experiência lá, o pessoal um corpo grosso e tal não sei se foi a gente que que aconteceu mas assim, no geral não teve nenhuma situação assim mas dava a entender que a gente não era bem vindo lá, né é, você chegava falando em inglês, né, que é o que a gente consegue falar a gente não vai falar croata e aí a gente já sentia que o tratamento era diferente tinha uma má vontade pra te atender, pra, enfim muitas vezes, a gente não gosta de ficar passando essas experiências mas tem que falar o que aconteceu realmente é estúpido, o motorista do ônibus foi muito, muito, muito estúpido então, sei lá, nossa experiência definitivamente não foi boa o país é lindo, mas aí acaba que você fica meio de rancinho assim por causa dessas experiências, mas enfim eu sei se você gosta de ser maltratado, mas a gente não, né enfim, agora vida nova aqui em Montenegro nós vamos ficar dois dias aqui e é isso, né, bora... e só pela estrada do ônibus que a gente tá deixando aí nas imagens já deu pra ver que, ó, vai vir coisa bonita então fica nesse vídeo até o final que vem coisa bacana aí as impressões aqui da cidadezinha, a gente já tá gostando bastante vou mostrar pra vocês aqui a avenidona principal bem bonita a avenidona aqui agora a gente tá indo em caminho ali à praia a gente já comprou o ticket do ônibus pra amanhã, né que eu vou lá pegar o carro na capital pra depois a gente fazer todo o nosso passeio e a cidadezinha a gente tá achando bem bonita é... é, o pessoal ali fazendo uma ginástica a galera brincando no parque hoje é sábado, né, então o pessoal tá de folga e aí aqui já estamos indo em caminho à praia também e o hotel é muito bom, muito bem localizado, né é, bem central e aqui também é bem, assim, é grande a gente achou que seria como Split e tal as outras cidades da Croácia mas aqui é uma cidade bem grande, né uma vantagem é que aqui é mais plano, né do que a cidade que a gente tava antes que, nossa, só morraria pro Benic era só morro só morro mas, ó, a cidadezinha tá impressionando, viu eu não esperava, sinceramente, ser tão bonitinho assim, não e ali atrás tem a montanha já já estamos chegando ali na praia pra mostrar pra vocês, ó galera sentada aqui no banco, sossegada, fumando um cigarrinho, né que não pode faltar e uma coisa que a Tami viu ali foi o preço, né, do cigarro aqui parece ser muito barato, né muito barato, não é à toa, né que todo mundo fã, gente aqui é assim acho que é difícil ter uma pessoa que não fuma é, pelo que eu vi, os preços tem de R$2,50 mesmo assim era o mercadinho a carteira, né, de cigarro cartela, né, carteira, sei lá como é que fala de cigarro, então é muito barato e isso era um mercadinho pequeno assim, supermercado maior e tal deve ser ainda mais barato então aí tá uma das explicações que o pessoal fuma muito, né e aparentemente que também como na Croácia parece que alguns estabelecimentos permitem que o pessoal fume do lado de dentro, né o que é um ponto extremamente negativo que a gente achou na Croácia enfim é, pra quem não é fumante, né é, pra quem é tanto faz, até é bom, né a gente tá aqui na orla da praia é, tem um calçadão aqui o pessoal tá, enfim, aproveitando ainda tá um solzinho, né aqui ó, a água parece ser bem clarinha depois a gente chega ali mais perto praia de pedra e lá no fundão tem essas montanhas também bem bonito e aqui é o calçadão na orla, bem gostoso aqui apesar de ter algumas coisas fechadas ainda talvez porque não deve estar na alta temporada, né enfim, muito bonito aqui não, tem uma alma na água deve estar um frijão é, isso é... apesar que agora também ainda não tá tão quente isso é verdade água clarinha dessa sem ninguém dentro suspeito, suspeito com medo e aí? tá gelada, mas se der um solzinho tá tipo... do Brovnik é, tipo de onda não tá aquele gelado insuportável que até pimita a forma mas tá fria tá fria pra quem tá acostumado com as águas quentinhas do Nordeste é é que é a comparação, né aqui no... na Europa acho que só a Espanha mais que tem água mais quente isso aqui tá um gelado aceitável aceitável bem maltinha também e não congelado quanto a Inglaterra então tá tranquilo ali tem um beach club aparentemente quem quiser pagar ali pra deitar pra sentar e eu acho que a cidade antiga é pra lá ali na ponta ali tem uma ilha se não me engano atrás dela tem uma praia bem bonita o pessoal faz passeio pra lá pro lado de cá só as montanhas e uns hotéis gigantescos já tomamos um banho agora a gente tá indo em direção a um restaurante que coincidentemente fica pertíssimo aqui do nosso hotel chama Cozina não sei se é assim que falar na língua deles e a avaliação tá muito boa falaram que tem um grill muito bom e o preço ok também que aqui eu acho que é mais barato então bora lá e eu tô com fome o lugar já ganhou a gente cerveja 2 euros garrafa de vinho de 1 litro 10 euros nossa aí já te ama em Montenegro diferença de preço da Croácia tem espaguete aqui por 4,50 né esse espaguete 5,90 tem por 4,50 euros então o preço é lasanha 6 euros esse é o lugar, hein barateza barateza vamos ver os grills aqui 5,50 euros 5,50 euros 1 kg de porco de joelho de porco 9 euros 9 euros muito barato temos uma cervejinha 2 euros cada e acabou de chegar a salada ó saladinha honesta por 2,50 essa é a salada serva e essa é a salada grega ó e acabou de chegar o prato principal que é esse mix de grills vem tudo vem com batata é, vem com batata saladinha 8,90 eu acho esse é o prato teoricamente o prato individual 500 gramas de carne meio quilo de carne tá doido? ó tem frango porco cafta linguiça linguiça uma batatinha coisa pra caramba, né? exagerado exagerado agora vamos comer aqui que a saladinha aqui já tá indo pro... também e tá muito bom pãozinho também ó azeite mais que recomendável saindo lá do restaurante agora de 4 de 4 nossa que comemos demais recomendaço porque ficou total de 17,40 euros foram duas cervejas duas saladas e mais aquela pratada de carne então realmente é muito barato se for ver a quantidade de comida que veio isso agora o que nos resta é ir pro hotel e descansar porque amanhã será um novo dia aqui no Montenegro bom dia, bom dia começando o nosso dia por aqui já com sol solzão e agora vamos tomar o café aqui do hotel e mostrar pra você olha hein essa mesa de café da manhã estamos impressionados com a simpatia com a mesa é muita comida é, ó esse hotel aqui não tá recomendado ele tá recomendadíssimo selo go to 50 euros e assim é sem ó o cafezão aqui café sem miséria leitão nossa espetacular agora vamos comer agora aquele cafezão maravilhoso a gente tá caminhando agora pra cidade antiga aqui de Budva e só um detalhe hoje é domingo e tá tudo fechado inclusive mercado quem sabe abre mais tarde mas por enquanto está as moscas o comércio a gente vai lá na Woodtown depois porque agora ó a gente viu que tem essa trilhazinha aqui vamos dar uma andada aqui nesses paredões bem bonita água clarinha clarinha e lá na ponta ali no paredão que vocês estão vendo a muralha ali fica a cidade antiga que a gente vai depois mas olha que coisa magnífica aqui por enquanto o Montenegro tá pressionando né tá pelo menos essa parte aqui turística ontem a gente foi numa parte que tava meio suja assim que até dá uma dó assim porque o lugar é muito bonito e as pessoas enfim deixam lixo jogam lixo na praia é meio revoltante mas hoje a gente passa nessa área mais turística assim e é outro outro nível né então tem essa separação também na parte mais turística é bem mais limpo mais organizado mas no modo geral tá impressionando atrás aqui de mim tá a bailarina inclusive lembra bastante a pequena sereia lá de Copenhague mas a história parece que tem várias histórias por trás dessa dessa estátua mas a principal assim que eles contam é que na verdade é a história de uma bailarina que se apaixonou por um marinheiro e aí ela vinha aqui sempre olhar o seu amor e aí construíram essa estátua que virou símbolo aqui da cidade é bonito aqui a região vi alguns comentários que essa passarela tava fechada em algum tempo provavelmente no inverno talvez porque as ondas devem subir e tal mas agora tá bem bonito aqui é o seguinte no final da trilha dá nessa praia que pelo visto é bem famosa que já tá cheia e maravilhosa água clarinha e é isso muito bom tem uns barzinhos ali parece que tem banheiro também estrutura espetacular e ali do outro lado tem uma outra prainha também porém agora a gente vai conhecer a cidade antiga e tal terminar aqui os pontos turísticos na verdade ele já queria ele tava caminhando pra praia uai mas já ai tá sol água clarinha porque não né ainda tem umas cadeirinhas ali ó que o preço deve ser bom também vamos ver depois a gente vê certinho conto pra vocês a água mas agora vamos conhecer a cidade antiga aqui que a a Tami já ficou brava uai vem com meu look pra tirar as fotinhas ele já quer molhar vamos aí continua caminhando aqui pela Old Town gente tô apaixonada com aqui muito gostoso e mostrar pra vocês um negócio bem legal na maioria dos pontos turísticos ó tem esse QR Code que aí você aponta né o celular e conhece um pouquinho da história dos pontos turísticos então é bem legal porque além lógico da opção sempre de ter um tour né guiado e tal tem essa opção também que você consegue entender um pouquinho mais da história e além do QR Code que a Tami comentou né que é bem legal também tem essas plaquinhas dizendo né o que é cada cada lugar né cada lugar histórico então você não precisa nem pesquisar que já tem os nomes com as plaquinhas além do QR Code que conta toda a história é muito bonita vamos já entrar aqui na citadela e o valor do ingresso saiu 4,50 euros por pessoa e só aceita no dinheiro viu não aceita no cartão aqui ó os tickets estão na mão aqui a primeira impressão já é bem positiva muito bonito aqui chegamos aqui na parte alta já valeu o ingresso só por essa vista muito bonito gente primeiro que é água assim cristalina lá embaixo e aqui você tem uma visão panorâmica das montanhas assim é muito bonito muito bonito então olha aqui já falo que os 4,50 mais que vale a pena olha olha essa vista que tem aqui desse lado e do outro lado onde a gente estava lá fazendo a caminhada olha a cor dessa água que coisa fantástica olha nesse complexo ainda tem uma biblioteca desse lado e do outro também bem bem interessante o que? já saímos agora aqui da cidade antiga estamos andando aqui na beira do mar e sempre tem aquela marina com um ziatzão de respeito né que dá pra dar um passeio esse aqui é esse chama London bandeirona é bandeirona do Reino Unido olha o tamanho do garoto dá pra passar uma semana dentro aí esse Londres você quer né olha o tamanho London é isso marinona tem um outro grande ali também bandeira de monte negro é rapaziada aqui não tem esquenta a cabeça com boleto não aqui nessa outra parte da marina fica uns barquinhos pra você se que você quiser alugar por uma hora duas horas ou três horas e aí fazer os passeios em volta aqui que tem algumas ilhas também os valores a gente não sabe mas aí eu acho que deve alterar muito se tiver na alta temporada e tudo mais mas eles ficam tudo parado aqui a gente achou aqui alguns lugares com tour e bem mais barato nossa muito mais barato pra ir pra Albânia de barco obviamente de sete às nove horas da noite quarenta euros tem um tour de canyons aqui de sete a vinte e uma horas também passa por vários lugares quarenta euros tem mini tour aqui em montenegro pra visitar vários pontos o dia inteiro nove e meia às cinco horas trinta euros então compensa muito pra quem às vezes não vai pegar carro e tal e quer fazer além daqui né da cidade histórica compensa bastante não é tão caro a gente não vai fazer pelo tempo né também a gente vai alugar o carro amanhã então vai dar pra conhecer algum outro comprometido agora voltamos aqui pra curtir uma prainha naquela mesma região acabamos de chegar aqui e agora vamos achar um lugar tranquilinho pra gente poder ficar de boa e curtindo esse sol e essa praia clarinha aquele banho de mar aprovadíssimo a água tá um pouquinho gelada ainda né até mesmo por causa da época mas depois que entra já se acostuma se liga na cor dessa água olha isso clarinha como manda o figurino de uma boa praia essa aqui é a prainha tem mais praia lá do outro lado também solzão tá representando então ó marzão de montenegro budva aprovadíssimo e sem falar na estrutura aqui tem lugar pra você trocar de roupa tem banheiro tem ducha e tem barzinho que inclusive tem wifi que a gente tá usando ela então espetacular saímos da praia agora e pegamos uns giros ó vem batata frita porco kebab né de porco parece que é um sour cream enrolado nessa massinha bem light e tem cebola também esse lugar aqui é tipo um fast food ó chama home giros tipo não né é um fast food ó tipo um trailer e custou 4 euros já escureceu por aqui a gente já jantou no mesmo lugar de ontem porque melhor impossível e também nosso dia vai se encerrando em budva e o vídeo também certo? é isso aí espero que vocês tenham gostado lembra de se inscrever no canal se não é inscrito dá o like e deixa o seu comentário e nos vemos no próximo vídeo fui e aí e I and and e and and Obrigado.